A gente seguindo em frente, procurando um lugarzinho pra parar, pra tomar um café, mas não sei não. Fiz achar um lugarzinho que tivesse acesso a praia, não pra ir com o caminhão lá na areia, na água não, mas o café, tá na areia, né? Tá, deixa eu filmar assim o quanto tá sacudindo. 8km por hora. Não tem como andar rápido. Não, né? Ainda mais com esse monte de buraco. Vamos. Reto assim, ok. Isso aqui é mesmo aqui. É. Eu tô achando quem vai tomar café lá na ponta do Corumbão. Corumbão. É. 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 A chuva só tava ali? Aqui já não tem mais. É. 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 É, é. Cheguemos pra fazer arruaça aqui com os vizinhos. Vê que silêncio? Embora de onda. Agora eu vou ver que alguém me falou apagado desde a última vez que a gente parou. Dessa vez a gente conseguiu acertar acho que todos os galhos da estrada. Até aqui embaixo. Marinho de primeira viagem aí abrindo congelador depois de um passeio desse, os pedaços da vasilha. Ah, mas tem que abrir com cuidado né. Essa mulher ficou com miserinha e não deixou comprar o capo da vassoura, agora tem que ficar varrendo. Tô com miséria de espaço. Vou comprar um aspirador. Um aspirador. Com certeza. Enfim, cadê o que você tá querendo abrir aí pra mostrar pro pessoal? Abre lá fora. Ou aqui. Depois de achar umas costelinhas de vaca. Costela de baleia? Até que foi bom. Caraca, tá bom. Tá boa? Sempre. Deixa eu ver. Ah, tá geladinha. Legal. Com certeza a gente tá indo mais na praia do que lá em Edith. Sem dúvida. E todo mundo fala assim né. Nossa, quem mora na praia quase não vai na praia. Agora, no atual momento, nós estamos morando na praia e vamos para a praia. Vamos provar da praia de Corumbau. De preferência não. Não quero saber se a areia é boa ou se a água é boa não. Pode provar. Sempre. Ainda mais levando cerveja na mão, vai dar uns golinhos lá. Deixa eu afinar um carro. Sim. Tô descalça já. No vídeo. Muito sexy. Só filmando a parte daqui de cima lá. Banho no provisório do motorhome. Tem chuveiro dentro de casa, né? É. Mas do lado de fora a gente resolve. Chegaram! Cadê o Jack? É mais um vizinho. É mais um. Esse é o Jack. Positivo e alterante. Aqui. Estamos aqui fazendo esse trabalho que não é fácil. Vamos colocar tudo lindo em mim. Chegaram bem? Todo o trajeto. Roda. Dei ok? Pode. Amém. Graças a Deus. Que bom que chegaram. Vocês estão banhando aqui? Aham. A parte mais rica da praia é a outra. Ah não, mas eu já fui lá. Já fomos lá na ponta. Já rodamos tudo. Bom que foi o tempo de a gente conhecer o lugar. Voltar, almoçar aqui nos vizinhos. Eita. Quer mostrar não. E já chegou mais um monte de gente. O Prado voltou com a gente. Caranguejo mais gostoso que eu já comi na vida. Meu pai pegava pra gente lá direto. Pra gente não, pra mim. Eu queria comer aratu. Só que a mamãe falava que era venenoso. Aí falava não, não pode comer aratu não. Hoje em dia tem de aratu. Aratu é aquele vermelhinho no banho. É um vermelho bonito. Ele brilha. Aham. O meu pai foi comer senão que é venenoso. Mas o goiá, porra, não tem nada a ver com esses caranguejos que a gente está acostumado. Porque ele fica na água salgada. Ele não fica no mandio. Então, ele disse. Olha, tem três. Tem o goiamum também, né? O goiamum é doce, né? É tipo um siri, né? Tem muita carne. Tem muita carne, né? Cevada e gordão. Os amigos que vieram aqui ontem falaram que tinha tatuí. Mas não tem outro. É fato que vocês não vão ver, né? Aqui tem marção. Pois é, só que ainda assim não dá pra ver, não. Então, bastante vento. Mas, aproveitando aqui que a maré tá sequinha. E um luão desse, cara, é coisa de outro mundo. Você olha no Google Maps e a gente tá literalmente dentro do mar, sabe? Maneiro demais. Peraí, peraí, deixa eu diminuir. Ó, dentro da água. Ele tá literalmente dentro do mar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que pelo easy, eu acho que vai ser mais... Ah, a internet é boa pra caramba. Gente, hoje eu tô com a produção pra gravar boa, né? Tem até a pessoa que segurar. É, eu é. Caramba! Pessoal da iluminação, sangue... Não, não, é um dono. Não, mas deu pra ver ali. É, que deve ser muito maneiro. Sem lua, tá vendo? É... Uma área sequinha assim. É, sem a visão de satélite. Eu? E aí, pessoal, estamos nadando. Olha, cadê o farol? Aê! Tá fazendo de longe, né? Oh! Tem mole acender, até aí eu já afoguei, já. Ah, tá, 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 tá. Tchau, tchau, tchau.